Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje, como sempre, né, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre Star Wars. Eu já comentei no canal que na última atualização da versão 12.50, os sábios de luz foram atualizados dentro dos arquivos do jogo e possivelmente eles iam voltar no jogo muito em breve. E foi exatamente o que aconteceu hoje de manhã. Os sabres voltaram e, além disso, ontem à noite na loja, todos os itens do conjunto Star Wars voltaram também. E eu percebi que muitas pessoas estão se perguntando por que diabos isso aconteceu, porque a Epic Games trouxe agora os itens do Star Wars de volta no jogo. E para quem não está ligado, é por conta do dia do Star Wars. Amanhã, dia 4 de maio, é comemorado o dia do Star Wars, por isso os itens voltaram aí por tempo limitado. Mas se você não gosta muito, né, do sábio de luz, eu sei que muita gente não gosta desse item, fique sabendo que o item vai ficar no jogo, né, por pouquíssimo tempo mesmo. Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games. Star Wars retorna ao Fortnite para o dia de Star Wars. Que a força esteja com você. O dia de Star Wars chegou ao Fortnite. Para dar início à comemoração galáctica, vamos trazer de volta o sábio de luz a partir do dia 3 de maio, além dos famosos guerreiros da resistência, vilões da primeira ordem e mais de uma galáxia muito, muito distante. Os sabres de luz voltaram à ilha por tempo limitado. Pegue essas armas elegantes de uma era mais civilizada e mostre seu apoio aos Jedi com o sabre de luz verde do Luke Skywalker, roxo do Mace Windu e azul da Rey, ou libere-se ao lado sombrio com o sabre de luz vermelho de três pontas do Kylo Ren. A loja de itens também traz de volta alguns dos melhores trajes, acessórios para as costas, gestos e outros itens inspirados em Star Wars. A diversão com Star Wars termina no dia 5 de maio, então entre agora e cumpra o seu destino. Então se você sempre quis comprar alguns dos itens Star Wars na conta, agora você pode comprar, lembrando que os itens possivelmente vão ficar na loja até o dia 5 de maio, na terça-feira, e o sabre de luz também voltou hoje no jogo, mas vai ficar somente até terça-feira, ou seja, apenas dois dias disponíveis nos modos padrões, ok? E olhem só, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o ônibus de batalha do Deadpool. Todo mundo está ligado que esse tema Deadpool no drop aéreo e também no ônibus de batalha foi lançado no jogo no mês passado, logo quando a skin do Deadpool oficialmente foi liberada. E tipo assim, de acordo com o Leaker Firemonkey, esse tema do Deadpool vai ficar no game até o final dessa temporada. Então se você gosta muito tanto do drop aéreo quanto também do ônibus de batalha do Deadpool, fique ligado, vai ficar disponível ainda por mais um mês dentro do jogo. E manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto sobre o Deadpool, eu quero falar uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar no canal, não sei porquê, mas também não é uma parada super importante, que é sobre um jogo secreto, né, vou dizer assim. Depois da última atualização que teve aí nessa última semana, da versão 12.50, você pode jogar, né, um minigame lá na sala do Deadpool. Se você entrar lá dentro do quarto dele, no banheiro na verdade, e você acessar o seu computador, lá na área de trabalho vai ter aquele ícone do rosto dele, tá ligado? Se você clicar no ícone da área de trabalho, você abre o minijogo, né, do Deadpool, que ele tá andando de esqui. E o jogo, né, é muito simples, é só um joguinho, né, pra você ficar desviando aí dos obstáculos, e também tem algumas bananas assassinas que podem matar você, exatamente. Por isso, se você não estiver fazendo absolutamente nada, não tiver fim de jogar o modo Battle Royale, o modo criativo, você pode, se você quiser, jogar esse minigame aí do Deadpool, né, quem sabe, pra passar o tempo aí mais rápido. E manos, um assunto muito importante, que eu quero comentar agora com vocês, é sobre uma skin do próximo passe de batalha. Então aqui, né, fica o aviso de spoiler, se você não quiser saber nada da próxima temporada, eu recomendo que você pule esse vídeo até o minuto exato, que eu estou mostrando aí na tela para vocês, ok? Bom, tipo assim, eu já comentei no canal, né, e todo mundo sabe que o informante Anônimo compartilhou com a comunidade algumas coisas muito interessantes da próxima temporada do jogo, e essas coisas que ele comentou já se tornaram verdadeiras, já, né, por conta do lançamento do modo Festa Royale, que ele vazou pra gente antes mesmo do modo ser encontrado dentro dos arquivos do jogo. E uma coisa muito importante que ele comentou pra gente, com certeza, é sobre algumas skins do próximo passe de batalha, e é sobre isso que eu vou comentar agora nesse vídeo. O informante falou que vai ter uma versão feminina do Cavaleiro Negro, uma versão robótica do Miausco, ou seja, o rosto dele, né, no corpo de robô, uma versão remix da técnica, já teve, né, uma versão dela diferenciada lançada na temporada X, mas, pelo jeito, vai ter outra skin parecida lançada na próxima temporada. Ele falou também sobre a skin secreta, que vai ser o Aquaman, já que o tema da próxima temporada tudo indica, né, que vai ser água e tudo mais. E ele também falou sobre uma versão feminina do Dark Voyager, que é essa skin que foi lançada há muito tempo atrás. E, especificamente, essa skin já pode ter sido vazada, vou dizer assim, manos. Porque, olhem só, há muito tempo atrás, foi postado lá no Reddit uma concept criada pelo usuário Shark Toves, exatamente da versão feminina da skin do Dark Voyager, como dá pra ver na tela, chamada Eternal Vanguard. E, manos, essa concept ficou muito, muito bem feita, e um detalhe muito interessante é que esse mesmo usuário no Shark Toves, ele já teve, né, umas criações próprias colocadas dentro do Fortnite. Como, por exemplo, ele criou a concept das skins de caixas que foram lançadas na loja dessa temporada, ou seja, ele já tem, né, uma certa intimidade, né, vou dizer assim, com a Epic Games. E se vocês não lembram, a skin do Miausco, né, que faz parte desse passe de batalha, também foi inspirada numa concept aí criada por um usuário da comunidade. Tanto é que, antes mesmo do lançamento dessa temporada, eu até comentei uma teoria no canal que essa concept, a skin de gato, no caso, ia ser lançada no passe dessa temporada, e isso realmente aconteceu, tá ligado? Por isso, muitas pessoas estão achando que essa concept de skin vai ser lançada no próximo passe, e, tipo assim, essa skin não é 100% a versão feminina do Dark Voyager, tanto é que a versão feminina dele já foi lançada no jogo há um bom tempo atrás, que essa skin aí, essa concept, na verdade, é a versão feminina da skin que fez parte do passe lá da temporada X, que também é bem parecido com o Dark Voyager, tá ligado? De qualquer forma, eu achei uma parada muito interessante, pra mim, pelo menos, faz muito sentido, que essa concept de skin vai ser lançada no próximo passe, de acordo com as informações da que o informante compartilhou com a comunidade. Mas, como eu já comentei no canal, tudo que ele falou pra gente não é 100% confirmado que vai chegar no jogo, ele falou sobre skins que vão ser lançadas na próxima temporada, quem sabe essa skin não vai fazer parte do próximo passe, e vai ser lançada somente na loja de itens, pra você comprar por Rebugs, de qualquer forma, achei uma parada bem bacana pra ser comentado no vídeo, quem sabe, assim como a skin do Miausco, essa skin vai ser inspirada numa concept, aí que vai fazer parte do próximo passe de batalha. E olhem só, uma parada muito, muito interessante também, é sobre outra skin criada pelo mesmo usuário, aí o Shark Toves. Há exatamente 4 meses atrás, ele criou essa concept, mano, de uma skin, né, como dá pra ver na tela, uma mulher vestida aí com uma fantasia de tubarão. E ele fez uma skin, né, que eu achei muito legal, tem a cauda aí do tubarão, tem também o sapatinho de tubarão, que eu achei muito fofinho, e também a mochila de tubarão, né, como dá pra ver na tela. E tipo assim, mano, essa skin faz muito sentido ser lançada na próxima temporada, porque como o informante já comentou pra gente, vai ter um tubarão, né, como veículo na próxima temporada, e o tema do mapa vai ser de água e tudo mais. E o informante não falou nada, né, sobre uma skin de tubarão ser lançada, mas todo mundo sabe que essa skin já foi lançada há um bom tempo atrás, mas não temos uma versão feminina. E há 4 meses atrás, o Shark Toves criou essa versão feminina da skin, que eu achei sensacional, sendo bem sincero com vocês. Então, quem sabe, né, não foi nada vazado sobre isso, mas eu acho que essa skin pode ser lançada na próxima temporada, talvez não no passe-batalha, somente na loja de itens de qualquer forma. Eu achei uma parada bem bacana pra ser comentado aqui também, então deixe embaixo nos comentários se você acha que seria legal essa skin ser lançada na próxima temporada do jogo ou não. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre o concurso de spray. Bom, o concurso terminou hoje de manhã, como eu já tinha avisado aqui no canal, então não tem como você participar mais, ok? Vamos ver então nos próximos dias qual vai ser a arte escolhida pela Epic Games que vai virar um spray dentro do Fortnite. E no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês essa arte, manos, que eu achei muito bem feita e criada por um usuário do Reddit, que é do meme do caixão, tá ligado? E os sprays desse concurso tem que ter a ver com o tema Sombra e Espectro dessa temporada. E agora eu quero mostrar outra arte que eu achei muito bem feita, como dá pra ver na tela, criada pelo Charles Art, que ele colocou o Midas e o Agente do Causa um de costa aí pro outro, e todo mundo sabe que os dois são líderes aí da organização Sombra e Espectro dessa temporada. E sendo bem sincero com vocês, eu achei essa arte muito, muito insana também. Então deixa aí embaixo nos comentários qual spray você acha que seria mais legal ser lançado no jogo. O spray do meme do caixão ou o spray aqui do Midas e do Agente do Caus. Eu quero saber as opiniões de vocês, mas com certeza são dois fortíssimos candidatos a ganhar esse concurso aí do jogo, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acredita mesmo que a concept que eu mostrei, aí digamos que da versão feminina do Dark Voyager, vai ser lançada no passe de batalha da próxima temporada. Por enquanto, nada é confirmado. E também se você acha bacana, que é a outra concept que eu mostrei aqui no vídeo, aí da versão feminina da skin do Tubarão ser lançada na próxima temporada. Afinal, o tema da próxima season é tudo indica que vai ser água e tudo mais. Então quem sabe a skin pode ser lançada no futuro. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E também o amigo seu, né, que não ficou muito feliz com a notícia, né, que hoje de manhã os Sábios de Luz voltaram no jogo. Mas pra todo mundo ficar sabendo que, na verdade, vão ficar por apenas dois dias no game. Na terça-feira, dia 5, eles já vão voltar para o cofre, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.